Oi amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Tudo Muito e hoje eu vou falar para vocês os 10 motivos pelo qual eu amo morar na Califórnia 10 motivos que ganharam meu coração para eu viver aqui e que eu nem sei porque eu não tinha vindo morar aqui antes então espero que vocês gostem desse vídeo, assiste ele até o final que ele é importante deixe o seu like, se inscreve aqui se você não é inscrito compartilha com um amigo, comenta e deixe a sua opinião que ela é importante para mim então bora lá, bora começar primeiro eu quero dizer que eu moro aqui há um ano e três meses, se não me engano um ano e quatro meses, estou um pouco perdida nessa coisa de data, tá gente? e antes de eu morar aqui eu morei por três anos em Boston então eu, por pegar esse gancho que eu morei lá eu vou falar o primeiro motivo que eu amo morar aqui que é o clima em Boston eu tinha mais meses frio do que com calor e além de ser frio, com sensações negativas o céu era sempre cinza então isso me deixava deprimida, para baixo eu descontava na comida era uma coisa que não me agradava e eu não eu não combinava com o frio eu não me adepto ao frio, entendeu? eu fico mal humorada tá, Debra, mas e aí a Califórnia? por contraponto, a Califórnia, mesmo com o inverno eu peguei zero graus aqui no inverno sempre tem sol o céu sempre está azul sempre mesmo no inverno então isso já é uma coisa muito boa que você fica para cima realmente o sol você toma sol todo dia aquele céuzão azul aqui que é incrível quando o sol vai quando vai começando o pôr do sol é a coisa mais linda que tem aqui então assim esse é o primeiro motivo que ganhou meu coração é o clima, realmente porque eu não gosto de frio e frio com o céu cinza por vários meses para mim me deixava triste me deixava para baixo então esse é o primeiro motivo que eu amo morar aqui estou olhando para aqui e para baixo que eu estou colando, tá gente? para não esquecer nada de falar para vocês segundo motivo pegando o gancho também do clima é o seguinte aqui é um estado muito grande se eu não me engano é o maior se não for o maior daqui é um dos maiores a diversidade de lugares para você conhecer é muito grande aqui onde eu moro não neva porém se eu quiser ver neve eu vou andar 3 horinhas de carro vou ali para o Lake Tahoe e vou conseguir ver neve vou conseguir esquiar em dezembro então isso é muito legal se eu quiser ir para a praia a praia aqui tem muitas praias aqui é muito lindo porém é muito frio venta muito mas tem San Diego que eu também consigo ir de carro para lá tem Los Angeles que eu também consigo ir de carro Las Vegas então assim o estado é muito grande e tem muitos locais que você pode conhecer além de você poder ir de carro as passagens aéreas são muito baratas por ser perto então assim se você compra com antecedência você consegue comprar passagem por 40 dólares para Las Vegas de 90 para Los Angeles eu já fui para o Havaí gente eu fui para o Havaí eu e Jonathan é o lugar mais longe aqui que eu fui e realmente não dá para ir de carro né mas a passagem nossa de ida e vindo foi 300 dólares então assim é muito barato dá para passear demais se dá para conhecer muitos lugares tipo assim eu não sei nem a dimensão do tanto que tem lugar para conhecer então esse é o segundo ponto que me faz amar a Califórnia a diversidade de locais e a facilidade de locomoção de passeio então assim se eu quiser tirar um fim de semana eu vou em qualquer lugar de carro ou às vezes não vale nem a pena ir de carro porque a passagem é tão barata então eu vou de avião mesmo e isso é um das coisas que é assim sensacionais né terceira coisa as pessoas aqui eu tenho a sensação que elas são mais mente aberta por ser um estado muito jovem muito para frente vamos dizer assim as pessoas são mais mais felizes eu diria as pessoas são mais felizes elas são mais alegres eu acredito que também devido ao clima devido ao sol então depois das pessoas serem mais felizes uma coisa que é a qualidade de vida então já é o quarto ponto clima locais pertos para passeio pessoas as pessoas são mais felizes juntamente com isso com esse combo tem a qualidade de vida que é muito maior ah tá Débora qualidade de vida mas aí todo mundo fala que é muito caro sim todo mundo fala que é muito caro e isso era uma das coisas que eu mais ouvia antes de vir para cá quando eu decidi mudar algumas pessoas me falavam você é doida não vai aquilo é muito caro não vai gente eu ouvi já que não ia nem conseguir pagar só para vocês terem uma ideia é muito caro não vai conseguir pagar só que a maioria dessas pessoas nunca nem tiver nem nunca nem tinham vindo passear aqui quanto mais morar então baseado em que que elas falavam disse me disse beleza agora eu vou falar para vocês o que eu acho morando aqui há mais de um ano o aluguel é mais caro sim com certeza não tem como negar até porque se tem esse tanto de benefícios de qualidade de vida claro que o aluguel vai ser mais caro né gente mas em contraponto mais um ponto o sexto ponto agora que eu gosto mais daqui né ganha mais gente se o aluguel é mais caro se tem qualidade de vida se tudo é mais caro claro minha gente que vai se ganhar mais senão ninguém viveria aqui então o sexto ponto da Califórnia que se ganha mais sim ah Debra mas você só morou em Boston então eu vou comparar com Boston ganha mais realmente então o sexto ponto né sétimo ponto mais liberdade em relação a que por exemplo carteira de motorista todo mundo pode tirar a carteira de motorista em alguns estados você só pode ter a carteira de motorista se você o seu se o seu status do seu passaporte não tiver expirado se sua permanência não tiver expirado no país aqui não aqui é diferente aqui todo mundo tem o mesmo direito de tirar a carteira e a carteira de motorista vale por 5 anos então assim essa liberdade é muito importante de você poder ter uma carteira de motorista aqui e ela ser válida por 5 anos então é muito tempo gente ou seja top essa é a sétima coisa que é top pra todo mundo essa liberdade que nós temos em tirar a carteira de motorista e ela ser válida por 5 anos show de bola sétimo né oitavo comida frutas as frutas aqui são mais frescas elas tem mais sabor eu não sei se porque aqui é um local mais tropico a geladeira decidiu falar com vocês também eu não sei se aqui é porque é mais tropical é perto do México também muita fruta vem de lá então é mais fresco eu acredito que sim então a comida aqui é mais fresca do que os estados lá pra cima que as coisas saem daqui né porque lá é muito frio a maioria do ano é frio então as coisas saem daqui pra lá então aqui é mais fresco vamos lá já falei 8 coisas né gente 8 coisas vamos lá esporte aqui você se sente motivado a fazer esporte você se sente motivado a praticar esporte as pessoas se cuidam demais as pessoas por ter essa vibe essa coisa mais moderna mais jovem então isso lhe impulsiona a se cuidar mais a ter mais a se importar mais com o seu corpo cuidar mais da saúde porque você está sempre viajando aproveitando a vida então você quer estar bem esse é o nono ponto e o décimo ponto que eu amo morar aqui é poder visitar locais que eu vi em filmes em séries ir na casa dos famosos ir na frente da casa dos famosos aqui também está localizado aqui no Vale do Silício YouTube Google Facebook Instagram Instagram então assim tudo relacionado a tecnologia estamos aqui e você pode visitar pode ir lá na frente tirar foto fazer vídeo inclusive se você não me segue no Instagram já me segue que lá tem um destaque eu indo na casa do Steve Jobs na garagem onde ele lançou a Apple onde ele teve a ideia da Apple e a casa que ele viveu e morreu depois de milionário então gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu fiz com muito carinho e o próximo vídeo vão ser 10 coisas que eu não gosto na Califórnia porque se tem 10 que eu gosto tem 10 que eu não gosto também porque nenhum lugar é perfeito não é isso? então espero vocês em um próximo vídeo e um beijo